o canal sinuquinha do recanto canal sinuquinha do recanto estamos aqui no bar do carlos agosto gravando ao vivo partida de quem? raiane kelly raiane kelly ao vivo canal sinuquinha do recanto alô recanto da zema alô riacho fundo estamos aqui no carlos agosto ao vivo alô serandia um abraço pra você passar por um bar do carmelito canal sinuquinha do recanto direto carlos agosto kelly raiane né ao vivo quelly raiane direto do bar do pé de manga para o canal sinuquinha do recanto e aí 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 E aí, tá fácil ou tá difícil, hein, que eu sou parceiro aí? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai